Na aventura de hoje, o bebê Venom vai ter que beijar meninas diferentes para ele evoluir a cada beijo. Assim, ele vai acabar beijando as suas maiores crushes aqui no mundo do GTA V e no final ele vai se transformar na versão mais poderosa do Venom. Eu tô muito ansioso pra saber o que vai rolar, então bora ver o que vai acontecer. Ai, ai, que tristeza que eu tô nesse quarto. O meu papai, ele tá dormindo lá na sala e ele falou que eu não posso sair de casa porque eu tô de castigo só porque eu devorei 30 cérebros ontem. E eu só posso devorar no máximo 10 por dia porque eu sou um bebezinho, mas eu gosto de olhos pulmões pra criais. Eita, Brila, o bebê tá atiçado. Ai, ai, agora eu vou tentar esca... Quem tá aqui? Entra, 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 doidão, entra, doidão. Vem cá, vem cá. Ah, bebê, bebê. Quem é esse? Me procura, eu tô fazendo uma brincadeira com você. Ah, quem será que tá querendo brincar comigo? Piu, piu. Que desgraçado. Uhul. Aqui. Ah, bebê. Bebeu, minha aranha. O que você tá fazendo aqui, bebê, homem-aranha? Você fugiu da sua casa? Ah, homem-aranha fugiu de casa. Eu tô aqui no quarto da sua irmã e eu achei que ela ia estar aqui. O que você quer comigo, seu vagabundo? Ah, não, 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 não. Paramos, seu tarado. Ai, vamos sair brincar, o nome? Olha só, não pode gritar, o meu papai tá dormindo lá em casa. Que? Não pode gritar? Não, meu papai tá dormindo lá embaixo na sala e eu não posso sair do quarto que eu tô te castigo. Ai, meu Deus. Então, você... Vem pro banheiro. Você pode ir pro banheiro. Ai, meu papai, você sai de casa de jeito nenhum. Ah, mas não dá nada. Olha aqui. Mas você tá falando igual a pipoquinha. Aqui, dá pra você fugir por aqui comigo. Sim, é só você aqui. Mas você fugiu? Como é que eu não posso fugir? Meu pai, me matar sem que eu te escropei. Ah, tudo bem. Você é filho de um vilão? Fala que é brabão? Só que agora tá com medo do papazinho. Ai, seu fracassado. Então, eu vou sair também. Dane-se. Eu sou Vida Louca, cara. Eu sou traviçada. Vida Louca, parte 3. Cara, eu tava assistindo o vídeo do Scorpion e fiquei na neura de conhecer ele. Ah, você quer conhecer o Scorpion? O seu telefone tá tocando? Ai, peraí. Prim, prim. Ai, quem que é, seu filho? Ah, seu pai. Ele quer que você vá embora, será? Ah, é verdade. Foi uma mensagem subliminar. Meu pai falou assim. Espero você ir em casa, hein? Ai, vou ter que ir, garoto. Tchau. Tá, tchau, amiguinho. Até a próxima. É, galera. Parece que agora o bebê Venom fugiu de casa. E o que será que ele vai fazer agora? Eu não faço a menor ideia. Eu fiquei sabendo que vai ser um ciclo de vida do beijo do bebê Venom. Então, esse vídeo vai ser super incrível. E a gente vai se divertir pra caramba. E dar muita risada com o beijoqueiro do nosso bebê Venom. Bora ficar no vídeo até o final pra ver isso daí. Ai, ai. Tá. Bom, agora que eu... Psiu, 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 fugiu de casa. Eu tava querendo encontrar uma gatinha pra dar algumas beijocas. Porque... Ah, quer saber? Eu cansei... Ah! Eu cansei de ser esse flacassado com as galotas. Eu não sei desenrolar. Eu não sei chegar em ninguém. E eu acho que eu vou pedir pra Ravena Bruxinha. Pra ela me dar algumas dicas pra eu chegar em alguma menina. Hum, a não ser que eu encontre a Ravena bebê. E daí eu já posso beijá-la. Isso vai ser incrível. Vamos atrás da Ravena na caverna assombrada. Ai! Já fui atlopelado. Vamos indo. Tô precisando ir pra minha classe. Encontrar alguém pra eu dar um beijinho na bochecha. Porque eu sou muito fora de época. Só porque eu não dou beijinho na bochecha dos gatinhos. Ai, vou ter que encontrar um menininho pra eu dar um peixinho. Será que eu encontro por lá aqui? Porque minha mãe é bem serendinha, hein? Ela dá peixe em vários galhotes. Agora eu vou ter que encontrar um pra eu dar peixe. Tô afim de um pretão. Tipo assim, o Venom. Será que tem um bebê pequeno? Vamos procurar. Bebe pequeno! Ai, ai! Tô no centro da cidade procurando alguma navinha chamada Lavena. Lavena! Cadê você, minha linda? Ravena! Uhul! Atrás de você! Ai, Ravena! Como é que você tá, minha princesa? Você tá tão linda com esse cabão roxo. Você tá, você tá, você tá, você tá, você tá... Ah, eu não tenho! Você é o filho do Venom? Que isso, Ravena! Você quer sair comigo pra gente rachar a conta? Não! Eu estou mais pistola! Sabe o que eu quero? O que você quer? Eu quero te dar um peixinho no rosto. Mas eu sou BFL! Eu também sou BFL! Por isso que eu quero beijar você. Eu só quero lhe usar. Ah, então... Tem me dar um beijinho na bochecha, vem que eu sou bebê. Eu não posso beijar na boca dele. Caracolhas! Eu não acreditava que o seu beijo era tão potente. A gente evoluiu, minha princesa. E agora... Eu, Venom! Eu quero ser mamãe de Akai, meu amor e ra! Sou muito poderoso! Nossa! Nossa, agora você ficou bem mais alto que eu. Minha cabeça bate bem certinho na tua barriga. Sim! Haha! Tá bom, mena! Agora eu vou atrás da Estela... Ah, da Estela não! Da... Arlequina! Arlequina, me lave! Arlequina, me lave! Arlequina, me lave! Vamos investigar! Arlequina! Cadê você, meu docinho? Olha, a tiazinha bebendo chá ali. Será que ela é a mãe da Arlequina? Ai, Elisângela! Eu tô aqui bebendo esse Starbucks. Você tá vendo aquele cara pretão ali, grandão? Ai, eu tô vendo, mas tô fumando meu cigarro. Ai, eu achei de um pop! Vou desinclamar ele pra minha amiga Arlequina. Ela adora um homem alto. Ai, tá tudo bem. Eu vou ficar sumando meu cigarro. Ai, que ela é boca. Você sabe só pra fumar essa merda. Elisângela. Ai, deixa eu fumar aqui. Vai beber seu copo. Que música é essa? Quem tá tocando essa macharia? Que é isso que eu tô? Ah, a Arlequina? A Arlequina poderosa, meu bebê. Tô dançando aqui. E macho eu quero pegar. Eu vou te fazer. Ô, Matido, eu sou espanhola. Que é isso? Você é espanhola, Arlequina? Yes, eu sou espanhola e quero fazer um espanhol aqui, ó. Toma, lava, 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 lava. Lava da minha boca pra te beijar, Matido. Ah, vai me beijar? Hum, então vem cá. Eu tô precisando evoluir. Calma, calma. Eu quero evoluir? Tu acha que me beijou? Você é revoluícita? Pera, cacê, tua. Oi? Pera, cacetudo, ó. Aqui, ó. Abaixa aí, meu bebê. Não! Que é isso? Uau! Eu virei! O Venom Flash! Galera, eu espero que vocês tenham se divertido com esse símbolo de vida do beijo aí, pessoal. Foi muito louco aonde o bebezinho Venom evoluiu até o Venom Flash, que é o Venom mais poderoso do mundo. Tamo junto, até a próxima brincadeira aqui no canal Brick Games. Tamo junto, até a próxima e tchau!